Galera, eu entrei aqui no Adoptime e agora é 3 horas da manhã, galera, é isso mesmo. E o que eu vou fazer? Eu entrei aqui no Adoptime, às 3 horas da manhã, e eu vou ir lá no acampamento. Galera, brincadeira, eu vou ir lá no Pet Shop que tem aqui no Adoptime, porque o pessoal tá falando aqui no mapa pra não ir no Pet Shop. Eu falei, ué, o que que tá acontecendo? O que que será que tem ali no Pet Shop que o pessoal tá com medo? Porque tá todo mundo aqui do mapa com medo falando sobre isso. Aí eu falei, não, eu vou lá, eu vou ir ver o que que tem ali, né? E eu vou estar mostrando aí pra vocês, tá bom? E galera, eu tenho aqui um desafio, quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar ali onde é que vende os ovos de Pet, tá bom? Beleza, 3, 2, 1, valendo, quero ver quem vai conseguir fazer esse desafio. Já estou chegando aqui, pronto, já estou aqui, beleza. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, ó, consegui, já estou aqui, beleza. Deixa eu ver o que que tá acontecendo, por enquanto tá tudo certo aqui, né? Deixa eu ir ali no acampamento. E lembrando também, galera, não esquece de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox, tá bom? O meu StarCode é BL. Beleza, é, aqui também tá tudo bem. É, o pessoal falou pra mim não ir no Pet Shop, mas o que que eu vou fazer? Eu vou ir lá no Pet Shop, galera, eu tenho que ir lá no Pet Shop, eu tenho que descobrir o que que tá acontecendo. Porque o pessoal tá com muito medo de ir lá. Não, galera, eu não tô com medo. Não, eu tô com um pouquinho de medo mesmo, porque tem muitos hackers aqui no Adopt Me, galera. Eu já perdi todos os pets lendários, eu não sei o que que pode acontecer. De verdade mesmo, o pessoal falou pra não ir lá no acampamento, não. Pra não ir lá no Pet Shop. Por que que eu tô falando não ir no acampamento? Mas que isso? Pra não ir lá no Pet Shop, mas eu vou estar indo lá, galera. Eu vou estar indo no Pet Shop, ó. Daqui eu vou chegar lá, vocês vão ver. Olha isso, 3, 2, 1 e... Beleza! Calma, galera, eu vou ir lá. Eu tô com um pouquinho de medo, porque... Na verdade... É, tudo bem, deixa eu vir aqui. Deixa eu ir lá, galera, deixa eu ir lá. Beleza, galera, eu vou estar indo lá agora. É, eu tô com um pouquinho de medo, de verdade mesmo. Mas vamos ver o que que tem ali no Pet Shop. Beleza, meu veículo não quer sair daqui agora, olha isso. Não vai. Beleza, era só isso mesmo que faltava acontecer. O meu veículo fica ali, ó. Não quer vir também, não. Até o meu veículo não quer vir, galera. Até meu carro não quer vir. Acho que ele está com medo também. Eu acho que eu também não vou não, galera. Brincadeira, ó. Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver se tá tudo bem aqui, né. Se tá tudo certo. Não consigo subir ali em cima. Aqui, ó. Pronto, agora eu vou conseguir. Deixa eu vir aqui. Calma. O que que aconteceu? Aí, consegui aí. Beleza. E aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Tá tudo certo. Galera. Não sei se vocês perceberam, mas até agora ninguém entrou aqui no Pet Shop mesmo. Ninguém. Ninguém entrou no Pet Shop. Eu estou com muito medo. Eu espero que não seja nenhum hacker. Sei lá. Espero que o pessoal esteja... Não sei, galera. De verdade mesmo. Nem sei o que falar. Estou com um pouquinho de medo porque eu perdi todos os meus pets lendários aqui, galera. Pra quem não sabe, eu fui hackeado, né. Mas beleza, galera. Eu vou estar entrando ali. Vamos ver o que que tem ali. 3, 2, 1. Deixa eu ir lá pra mim ver o que que tem aqui. Calma. É que ninguém tá entrando aqui no Pet Shop. Eu não vi ninguém entrando aqui no Pet Shop. De verdade mesmo. Ninguém entrou aqui no Pet Shop. Quê? Brincadeira. Olha isso. O que que ele tá falando? Não. Não tô acreditando nisso não, galera. É o hacker que roubou meus pets. Quê? Tem um dinossauro. Agora que eu fui ver o dinossauro ali. Que isso? Não tô entendendo nada. Galera, o que que tá acontecendo? Acho que ele nem tá me vendo aqui, mas tudo bem. Eu que não vou ir ali perto. O que que ele tá falando? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que que ele tá falando que eu não sei muito bem, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tá falando do saia daqui. É, acho que ele falou pra mim sair daqui. Não, mas ele tá falando mais alguma coisa, né. Deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver o que que ele tá falando. Calma. Deixa eu ver aqui. Ele falou. Beleza, deixa eu ver. Que? Ele falou. Saia daqui, senão eu vou te hackear. Ainda bem que ele não tá me vendo aqui. Não vai me hackear. Não vai, não vai. Tem uma galera ali também, ó. Não, não sei o que que eu faço. De verdade mesmo. Eu tava... Eu ia escrever aqui pra ele devolver os meus pets. Porque foi ele que roubou os meus pets, galera. Quer dizer, foi ele que me hackeou aqui no Adopt.me. Olha isso. Por que tem um pet dinossauro? O pessoal tá tudo ali também, ó. Ele tá falando ali ainda. Ainda bem que ele não me viu, galera. Quê? Ele não tá olhando pra mim não, né. Não tá, não tá olhando pra mim. Ele não está me vendo aqui. Eu vou sair do mapa. Eu vou sair do mapa. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui, ó. Nem vai me ver. Ele nem vai saber onde é que eu estou. Beleza. Não tá me vendo. Acho que ele não tá me vendo. É claro que ele sabe que eu estou aqui, galera. Agora, por que que tem um pet dinossauro e um hacker aqui? Eu só quero saber isso, galera. Eu vou falar pra ele devolver os meus pets. Deixa eu ver como é que fala. Não, não vou falar. Não vou, não vou. O pessoal tá vendo o hacker ali e o pet dinossauro também. Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu tô com medo. De verdade mesmo. Estou com muito medo. Deixa eu ver. Olha isso. O pessoal tá ali bem de boa. Acho que o pessoal tá vendo o pet dinossauro e não tá entendendo nada do que que tá acontecendo. Eu mesmo não tô entendendo nada, galera. Nunca mais eu vou entrar aqui no pet shop às 3 horas da manhã. Ele falou que vai me hackear, galera. De verdade mesmo. Eu tô com um pouquinho de medo de ser hackeado. Ó, tem um pessoal ali, ó. Tá vendo ali, ó. Tem alguém ali. E aí? O que que tá acontecendo? O que que ele falou? Ele falou de novo. Ele falou de novo. Ele falou de novo, galera. Que vai hackear. Olha isso. O pessoal tá aqui também, ó. Eu tô tentando esconder aqui num lugar secreto. Aqui! Encontrei um lugar secreto. Aqui ele não vai me ver. O que que ele falou ali? Alguém falou alguma coisa. Ele falou... Ele falou... Não me hackeia. Que isso? A pessoa ali falou, acho que pra ele não hackear. Nossa, galera. Eu tô com muito medo. Sumiu! Sumiu? Foi embora. Foi embora. Será que ele foi embora mesmo? Ele foi embora. Ou não? Calma. Eu vou ir ali pra me ver. Será que eu vou ali? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ele tá ali ainda. Foi embora nada. Ele tá falando com o pessoal ali, ó. Que vai hackear. Não, não tô acreditando que isso tá acontecendo não, galera. Eu vou sair do mapa. Olha o pet dinossauro. Por que que tem um dinossauro aqui? Eu não sei. E por que que tem um hacker aqui também? Eu não sei. Eu sei que eu vou sair do mapa. Eu vou sair do mapa. Não entendi nada do que que tá acontecendo aqui, galera. De verdade mesmo. Não entendi nada. Deixa ele ir pra minha casa. Eu não quero mais ir ali naquele... No pet shop, não. Porque vocês viram ali que ele falou que vai hackear. Ah, eu tô com medo. De verdade, eu tô com muito medo. Por que que tem um dinossauro e por que que tem um hacker ali? Eu não sei. Não sei. Não sei. Mas beleza, galera. Nunca entrem no pet shop às 3 horas da manhã. Vocês viram aí, ó. Tem um hacker ali. Também tem um pet dinossauro. Eu não entendi nada, mas... É. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!